Tem dose dupla, toda segunda e quinta, sempre às 17h30, com os melhores coquetéis para você curtir os melhores momentos da vida. Venha com a gente! Olá, meus amados! Agora sim, a semana do carnaval começou. Aqui em Belo Horizonte, sábado foi a abertura da Banda Mole, que é uma semana antes oficialmente. Então, agora a semana vai ter bloquinhos de pré-aquecimento, enfim, o carnaval por aqui já começou. E está saindo aí nas mídias sociais que o carnaval de Belo Horizonte vai ser o maior carnaval de rua do mundo. São mais de 500 blocos, sei lá quantos, enfim, como eu disse para vocês, eu vou descansar. Olha só, esse final de semana eu estive, você sabe que eu não guardo vídeos em estoque. E esse final de semana eu estava no supermercado e vi os jovens voltando de bloquinho ou indo para um bloquinho e compraram uma garrafa de vodka e uma garrafa de Schweppes Citrus. Falei, gente, a coquetelaria pode ser muito mais, não simplesmente misturar dois ingredientes. Então, por isso hoje eu fiz o coquetel em homenagem ao carnaval 2019. Olha que receita fantástica! Galera, então bora para o preparo? Eu quero que você compartilhe esse vídeo para todo brasileiro poder conhecer e curtir o carnaval com um excelente coquetel e não só vodka para o Schweppes. Maravilha? Maravilha, vamos lá. Eu peguei aqui mais ou menos uns oito morangos. Deu doze. Tem até um caldinho. Vou macerar bem. Você já ativou o sininho de notificação para você não perder as novidades do carnaval? Se eu fosse você, não perdi a essa não, hein? Galera, vou colocar o meu long drink, que é um copo bem grandinho. Vou colocar 60 ml de vodka. E vou colocar também 20 ml de ápero. Se vocês gostam de um coquetel mais docinho, não precisa colocar o ápero, tá? Eu, como não gosto de coquetel muito doce, eu coloquei um pouquinho de ápero para dar um equilíbrio bem legal. E me conta aqui embaixo, já no comentário, vocês estão animados para o carnaval? Como é que vai ser? Gente, meu gelo fugitivo me acompanha todos os dias. Não é possível? Vamos lá. Acelera esse vídeo, Guilherme. Maravilhoso! Se você quiser fazer em grande quantidade, não esqueça. Coloca sempre bastante gelo, hein? Para a bebida não ficar muito aguada. E por fim... E por fim... E por fim... E por fim... Você viu que estou em ritmo de batuque, né? Gente, se for beber no carnaval, não dirija. Vamos aproveitar o carnaval com qualidade. Maravilha? Vou completar com o meu chuepe citrus. E vou finalizar com um raminho manjericão, gente. É a minha paixão. Eu acho bom demais. Se você quiser macerar junto com o morango, também pode. Maravilha? Está aqui. Olha só. Coisa mais fofa. Esse aí, carnaval 2019. Compartilha com a galera. Vá curtir. Vá para o bloco. Vá em festa. Sexo com camisinha. Um bagulho sempre. E beba com responsabilidade. Se inscreve nesse canal para ver as novidades. Um beijo. Um bom carnaval para vocês. Quinta-feira ainda tem aquecimento. Calma. Um abraço. Fui. Tudo bom. Um abraço. E aí